Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu fiz uma enquete na aba Comunidade perguntando qual foi a semifinal de Libertadores mais exótica da história. Vocês votaram e eu concordo que foi a de 2014. Dez anos depois do ano da Zebra, 2014 foi um ano um pouco atípico. Chegaram as semifinais do principal campeonato sul-americano times com pouca, ou nenhuma, expressão internacional. De um lado da chave, nacional, que não é o Uruguai, o tricampeão da América, e sim o nacional do Paraguai, que é um clube pequeno. Contra defensor, esse sim do Uruguai, mas também não é um time que podemos chamar de grande. E do outro lado, Bolívar, da Bolívia, o que já diz muita coisa, contra San Lorenzo, da Argentina, o clube que era conhecido como Clube Atlético Sem Libertadores. Bom, esse apelido caiu por terra no ano de 2014, pois o San Lorenzo, que por coincidência ou não, é o time que o Papa torce, foi campeão da Libertadores, que teve pelo terceiro ano seguido um campeão inédito. Mas, viemos aqui nesse vídeo para investigar. Que catástrofe aconteceu na América do Sul, para que tivéssemos quatro times completamente aleatórios na semifinal do torneio mais importante do continente. Vamos começar do começo. Vamos ver os times que jogaram aquela Libertadores. Ao analisarmos os participantes, a gente vai sentir falta de muitos dos gigantes sul-americanos. Na Argentina, dos cinco participantes, só um tinha título de Libertadores, o Vélez Sarsfield, que ganhou uma lá em 94, jogada, de forma muito polêmica, inclusive. E só. Os outros argentinos eram Neus Old Boys, San Lorenzo, Arsenal de Sarandi e Lanús. Ou seja, times médios, ou até pequenos. O San Lorenzo é o único dos cinco grandes do futebol argentino que participou. Mas como eu disse, ele era o famoso clube atlético sem libertadores. Tinha pouco peso internacional até então. No Chile, só se classificou um dos três grandes. Não tínhamos Colo Colo nem Universidade Católica. No lugar, tínhamos União Espanhola e O'Higgins. No Paraguai, a mesma coisa. Dos três grandes, só o Serro Portenho conseguiu se classificar. O tricampeão Olímpia e o Libertá ficaram de fora para Guarani e Nacional jogarem. Nessa época, ainda tínhamos mexicanos no campeonato. Mas quem jogou foram times menos conhecidos aqui em continente sul-americano. O Santos Laguna, o Leon e o Monarcas Morelia, que nem existe mais. Esse time virou um Massatlan. Mas e o Brasil? Os brasileiros decepcionaram muito aquele ano. Na Copa do Mundo também. Entre os participantes, dois times que nunca venceram uma Libertadores. Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo nem em final chegou. O Atlético não era esse time que é hoje, que bate de frente. Era um time que tinha voltado da segunda divisão recentemente e ainda lutava por um espaço. Parece que fizeram uma reunião, juntaram vários países, pegaram e falaram, Rapaziada, vem cá. Vamos levar um bagulho diferente? Mas não. Na realidade, os gigantes da América do Sul, os colossos do continente, passavam por fases um tanto delicadas. Pelo menos grande parte deles. Na Argentina, não tínhamos nem River, nem Boca jogando. Algo raríssimo e que enfraquece muito o campeonato. Mas tem motivo. Talvez você não saiba, mas o River tinha acabado de sair da segunda divisão argentina. Sim, o gigante River Plate havia caído em 2011 e estava se reerguendo, juntando os cacos. Reformulação essa que deu o título da Copa Sul-Americana para o River Plate nesse mesmo ano de 2014. E no ano seguinte, daria a própria Libertadores. O que transformou o River no clube que mais rápido saiu da segunda divisão rumo a um título de Libertadores. Quatro anos. Mas o foco é 2014, então vamos voltar. O Boca tinha um time medíocre e não botava medo em mais ninguém. No torneio finalização de 2013, que seria como se fosse o segundo turno, eles ficaram na penúltima colocação. Ou seja, não estava legal não. Eles só conseguiram se classificar para a Copa Sul-Americana. E se a gente for olhar as semifinais da Sula, parece que é o inverso. As semis de Libertadores tem cara de Sul-Americana e as da Sul-Americana tem uma carinha de Libertadores. Boca contra River de um lado e Atlético Nacional contra São Paulo de outro. E falando nele, o São Paulo é um dos brasileiros que mais faz falta nas cabeças de uma Libertadores. mas em 2013 passava por uma crise enorme e fez um dos piores, se não o pior, ano de sua história. Jogou a maior parte do campeonato brasileiro sob ameaça real de rebaixamento e sequer se classificou para Libertadores. Santos e Corinthians também não estavam as mil maravilhas. Fizeram o ano de 2013 medíocre e terminaram no meio da tabela. O Palmeiras, que hoje é trilha América, bicampeão seguido, toca o terror, na época estava na Série B, depois do rebaixamento de 2012. Ou seja, não tínhamos nenhum paulista na Libertadores. Isso não acontecia desde 1998. O único que tinha chances reais de ir para a Libertadores era a Ponte Preta, por meio da Sul-Americana. Mas nem isso rolou, porque ela perdeu a final para o Lanús e para a Coroá ainda foi rebaixada. Que maravilha! O momento do futebol de São Paulo era tão complexo que o campeão estadual em 2014 foi o Ituano. Mas o futebol brasileiro não depende exclusivamente da boa vontade dos clubes de São Paulo. Mas não é por isso que a coisa estava boa para o outro lado, não. O Inter ficou na parte de baixo da tabela. O Vasco terminou 2013 na zona. O Flamengo, esse sim passou sufoco. Ficou um pontinho acima da zona de rebaixamento e teve sorte que a portuguesa escalou um jogador irregular. Porque o Flamengo também tinha escalado um jogador irregular. E se não fosse a escalação irregular da portuguesa, quem ia de vala era o Flamengo. E essa bagunça toda salvou também o Fluminense, que tinha terminado o campeonato na zona de rebaixamento e cairia se não fosse essa história toda. Então pera, todo mundo foi mal. Quem eram os candidatos brasileiros na Libertadores? Bem, o futebol brasileiro depositava toda a sua esperança em Minas Gerais. O Atlético Mineiro era o atual campeão da Libertadores e viria a ser o campeão da Copa do Brasil nesse ano de 2014. O Cruzeiro era o atual campeão brasileiro e conquistaria o Bi em 2014. Eles eram os principais candidatos a título nesse cenário. Tinha aí do Grêmio, que também é sempre um candidato forte. Mas além deles, jogavam a Libertadores. Flamengo, que apesar da péssima fase tinha ganho a Copa do Brasil de 2013 e grande parte dos flamenguistas nem sabe como. O Atlético Paranaense, terceiro colocado brasileiro. E o Botafogo, quarto lugar no brasileiro. O único carioca que foi bem no Brasileirão. Ai, que saudades dessa época. 3 dos 6 times brasileiros foram eliminados na fase de grupos. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da Libertadores. Além de ter sido a primeira vez desde 1991 que não tivemos nenhum brasileiro nas semifinais da Libertadores. O Atlético Paranaense caiu fora em um grupo com o velho Sarsfield, o The Strongest e o Universitário. O Botafogo foi lanterna em um grupo com União Espanhola, São Lourenço e Del Valle. O Flamengo foi eliminado no grupo de Bolívar, León e Emelec. Foram dois grupos em que times bolivianos passaram e deixaram pra trás um brasileiro. Olha, com todo respeito ao futebol boliviano, mas pelo amor de Deus. Restavam então três brasileiros. O atual campeão da América caiu logo nas oitavas pro outro Atlético, o Atlético Nacional da Colômbia. Nas duas partidas, o Galo sofreu gols no finzinho, finzinho do jogo, no apagar das luzes. O Grêmio caiu também nas oitavas, pro time do Papa, que viria a ser campeão, o San Lorenzo, nos pênaltis. Mesmo destino do Cruzeiro, que caiu nas quartas pro mesmo San Lorenzo, porém, dessa vez, sem pênaltis. Nos resta então vermos as campanhas dos times que chegaram tão longe nessa tão atípica edição de Libertadores. Até as semifinais, o Nacional de Assunção enfrentou Atlético Mineiro, Zamora, Santa Fé, Vélez Sárcel e Arsenal de Sarandí. O defensor, por sua vez, enfrentou Cruzeiro, Universidade Tire, Real Garcilasso, The Strongest e Atlético Nacional. O Bolívar enfrentou Leão, Flamengo, Emelec, Leão de Novo e Lanús. O grande campeão, San Lorenzo, encontrou pela frente União Espanhola, Independiente Del Valle, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro. Uau! Vale ressaltar também que os dois finalistas foram as duas equipes de pior campanha dentre os classificados aos mata-matas. Eles cresceram ao longo da competição. Não dá para menosprezar nenhum dos quatro semifinalistas. O Nacional, que sempre foi um time revelador e sem muitos recursos, conseguiu um time competitivo do seu quintal. O defensor tinha Dea Rascaeta e um time muito jovem e promissor também. O Bolívar, por incrível que pareça, jogava um futebol interessante, diferente do que é esperado muitas vezes de times bolivianos. O San Lorenzo mostrou por que é um grande na Argentina, fez o trabalho sujo, eliminando grande parte dos favoritos e ainda enfiou um 5x0 no Bolívar na semifinal. Ou seja, podemos concluir que no período ali de 2014, muitos dos gigantes sul-americanos passavam por maus lençóis. Um hiato que permitiu com que times novos ocupassem os espaços. Times que mesmo com pouco investimento, carregavam o DNA do futebol sul-americano. Um celeiro de excelentes jogadores, um estilo de futebol único que na falta da técnica, vence na vontade, na gana. E claro, com um pouquinho de fé. A Copa Libertadores de 2014, foi tão libertadores como qualquer outra. Com outros protagonistas, é verdade. Mas debaixo das máscaras, teve sim, muita cara de Libertadores. Bom, rapaziada, o vídeo desse mês foi esse. Espero que vocês tenham gostado de coração. Se você tem alguma sugestão de tema ou algum feedback sobre algo para melhorar, é só comentar. Eu olho absolutamente todos os comentários. Não deixa também de se inscrever, pelo amor de Deus. Nesse exato momento, o canal está com 99 mil inscritos. Falta mil. Milzinho para os 100 mil. Divulga aí. Dá uma força para chegar logo nos 100 mil. E se quiser também, me siga nas redes sociais. O link delas está aí na descrição. Bom, é isso. Espero que tenham curtido. Falou. Tamo junto.